Eu ainda sou o que só me distanciei Eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim Eu continuo com o estilo meu vibe Só que agora eu tô longe de mim Eu nunca vou fazer isso Eu cansei de compromisso Você está querendo? Eu tenho a mínima culpa se o meu pensamento te afosa E ao espectro ativar o tempo que desagou e se desaposa Filme comigo já está mais queimado que força Eu ainda sou o que só me distanciei Eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim Eu continuo com o estilo meu vibe E só que agora eu tô longe de mim Eu sou o que só me distanciei E só que eu no WhatsApp E no Instagram disse que eu dei bastante